Muitos jogadores do América na entrada da área do Cruzeiro. Pode ser um bom momento para o América. Parar. Levantou legal a cabeçada para o gol. Gol! Gabriel! Gabriel de cabeça! Sai na frente o América! Bandeiras agitadas na arena do Jacaré. O grito de gol do torcedor americano! Gabriel! Fábio tentou, mas não conseguiu a bola. Quicou no chão. Chegou bem em cima do goleiro cruzeirense. Não teve nem espaço para fazer o movimento e defender a bola. O goleiro Fábio, um para o América. Gabriel, zero para o Cruzeiro. Rodriguinho, na dividida, levou a melhor o chute para o gol! 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 Colasso! Rodriguinho! Para a rede do Cruzeiro. A comemoração é da torcida do América. Rodriguinho. O sorriso está no rosto dele. De novo o lance. Foi para a dividida. Levou a melhor sobre a marcação do zagueiro Vitorino Fábio ficou olhando Entrada na área, Rodriguinho com a canhota Canto esquerdo do goleiro Fábio Dois para o América, zero para o Cruzeiro O Amaral na velocidade, Bruno Meneghel Parou um pouquinho, Alessandro está dentro da área esperando o cruzamento Alessandro, gol, gol Gol do América Alessandro Três para o América, zero para o Cruzeiro Todos presentes viram o Alessandro Livre dentro da área Menos a defesa do Cruzeiro Todos E o Fábio que estava de frente para o lance O resto, os jogadores de linha do Cruzeiro Não viram nem o cheiro, não sentiram Em nada a presença do atacante Alessandro dentro da área Ele de cabeça Três para o América, zero para o Cruzeiro Roger, de costas para a marcação Girou, bateu para o gol Neneka soltou Chegou por ali o Bobô Para descomplicar um pouquinho a situação do Cruzeiro nessa semifinal do Campeonato Mineiro O Bobô O goleiro Neneka Acabou rebatendo um chute que foi De fora da área Aí o Bobô estava no lugar certo A bola ainda voltou Bateu no Bobô E sacudiu a rede do Neneka Três para o América, um para o Cruzeiro No que tentava o Wagner Mancini Ter o Bobô dentro da área Para uma cabeçada, uma sobra de bola Gol no jogo O Bobô recebeu de volta Por ali o Anselmo Ramon Roger dentro da área Bateu no canto Gol Roger Ele bate no peito Ele Mostra Empenho Garra para a torcida do Cruzeiro Para os que continuaram aqui na Arena do Jacaré Porque muita gente foi embora A gente revê o lance Roger e Anselmo Ramon dentro da área do América No que ela ficou com o Roger Ele chamou para a perna esquerda e bateu Dois Para o Cruzeiro Três para o América Três a dois no clássico